Bem amor, conseguimos. Depois de muitos meses sonhando, nos preparando, às vezes nos estressando, conseguimos. Certamente temos muitas coisas que nos diferenciam, mas daquilo que nos assemelha, a vontade de ficar juntos é a maior. O grande dia chegou. Na verdade, nosso primeiro grande dia, porque outros virão. Eu não poderia escolher outra pessoa, pois em ti encontro segurança, a certeza que se alegrará com as minhas vitórias e me ajudará em minhas dificuldades. Quando eu chamo teu amor, meu coração e minha alma, quando eu chamo teu amor. Quando eu vejo teu amor. Eu posso ver a lei de Cristo, quando eu venho em tua presença. Você é e sempre será minha inspiração. Com esses seus olhos verdes, você é linda por fora, mas ainda mais bela por dentro. Quero passar o resto da minha vida com você e superar cada desafio. Meu coração e minha alma, quando eu vejo teu amor. 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 Brûle comme un feu Qui consome Consume-moi ici Dans ta présence Je m'abandonne À ta gloire Pour ta gloire Vem, ressi de Dieu Brûle comme un feu Qui consome Consume-moi ici Dans ta présence Je m'abandonne Uma pessoa carinhosa, gentil, amável, meiga Tão meiga que as pessoas te conhecem por seu apelido Né, Papi? Que as muitas águas não possam apagar Esse amor Nem os rios afogá-lo Imerge-moi Dans ta montée Les yeux ouverts Des fervres sur moi Reste en moi Dans ta noix Vieux esprit de Dieu Brûle comme un feu Qui consome Consume-moi ici Dans ta présence Et dans ta présence Dans ta présence Et dans ta présence Et dans ta présence Et dans ça présence Et dans ta présence O que é o Espírito de Deus Brude como uma feira Que consiga-me Consiga-me Aqui, na tua bênção Eu abandono A tua bênção Ou tua bênção Se tessui, desangos Vem-te lá, tomando E não me louange Quando eu chante o amor Se tessui, embreze Meu coração e minha alma Quando eu invoquei teu nome Quando eu invoquei teu nome Quando eu invoquei teu nome Jesus Quando eu invoquei teu nome Eu te amo porque além de ser a pessoa que você é Você me mudou pra melhor Eu sou melhor quando estou ao seu lado Que seja na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza No Brasil ou no exterior Em Natal e até em Mossoró Que seja eterno Obrigado por ter me escolhido Espero estar à altura de caminhar sempre junto de você Te amo pra todos sempre Seize Seize E aí E aí